Salve, amigos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal e estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Se perder muito tempo, estarei vendo um vídeo com vocês que vocês comentaram aí lá do canal do Viking. Canal esse já tem um tempo que eu não assisto com vocês. Ele lançou um vídeo de Stay Closed, ele tá rejogando, então ele fez um como não rejogar esse jogo do Stay Closed, beleza? Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E aí, você já sabe o esquema, a espada do negão Black Shark está aqui para você viajar à vontade, continua sentadinho e dando visualizações, e você já sabe, depois disso você se levanta e vai nadar com o nosso querido e amado tubarão. Vem brincar comigo, vem! E link das redes sociais que estão na descrição do vídeo pra vocês me seguirem e também deixar suas sugestões de vídeos pra o negão assistir. Agora sim, em relação a se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Tudo bem com você? Eu sou o Viking e estou aqui hoje pra agradecer todos vocês pelos 700 mil inscritos. O vídeo de hoje é um vídeo especial que vocês me pedem bastante. Parabéns. E não só isso, esse mês inteiro será especial, onde vários vídeos antigos darão a cara novamente no canal. Espero que curtam. Um grande abraço e vamos lá pro vídeo. Bora! Ah, Scorpion! Mudou! Mudou a intro do jogo! Como assim? Já tá começando sozinho? Não, eu vou convidar você. Chama, chama! Chama! Fiquei preso, Viking! Você ficou preso aonde? Quero jogar assim, cara, com outra pessoa. Acho maneiro. Não dá, acho que não. Não, vambora. Olha a esquadra! Olha a esquadra. Que isso aqui é um copo? Que porra é essa? Não, uma mulher lendo um livro, sei lá. O que você achou que era um copo? Não sei, por isso é uma taça daqui, ó. Porra! Um livro do tamanho da minha cabeça, uma taça. Vambora! Vambora! Não, eu não quero entrar primeiro, vai primeiro aí. Tá bom, no 3, não escorre, hein? Ah não, véi. Eu ia correr no 3, não parou? Vai você primeiro, então. Vambora! Onde eu tô? É o mesmo lugar ainda, será? Acho que é. Iniciou no mesmo lugar. É, eu acho que é. Peraí, tem uma nota aqui. Não, Viking, pera. Mano, tô com medo de ter coisa voando no teto, véi. Calma. Coisa voando no teto? Eles colocaram um bichinho novo, né? Colocaram um bicho estranho. Então, eu não sei, eu não sei como que ele é. Ai, Viking, cara, eu tô com medo. Peraí. Viking! O quê? O quê? Cadê você? Ah, tá aqui. Viking! O quê? Cara, você não tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso? Não, não. Tô. É chuva. Não! Tem alguma coisa andando. Você não tá ouvindo? É chuva. Não é. Eu ouvi alguma coisa andando atrás da gente, velho. Tá ouvindo demais. Eu não ouvi, não. Nossa, que susto, caralho. Eu ouvi a sua cara, que susto. Vai ser alguma coisa que vai arredondar de mim, cara. É eu, porra. Não é? Mas o barulho que faz, será que tem bicho aqui fora? E aí, velho do caralho. Ele é velho ou é novo? Sei lá, mano. Fala aí, mano. Você que é o David? Ah, eu sou o David. Onde está todo mundo? Olha. Só nos diga como sair daqui. Não, você tem que fazer voz de mulher, velho. Que porra é? Pera aí, mano. Olha. Olha, só nos diga como sair daqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Você viu isso, velho? Eu sou muito bem esse corredor aí. Vem que eu tô ouvindo ronronado de novo. É, velho. Eu não falo isso. Espera aí, eu vou ler a nota, tá? Anota o quê? Tem a nota aqui. Nice, Scorpion. Eu tô vendo ronronado, velho. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Ai, não tá aqui. Não tem nada no primeiro andar. É, engraçado. Antigamente tinha uma estátua aí. Não tem nada, não tem nada aqui dessa vez. Mudou? O jogo muda. A gente sobe junto ou nós não? Como é que faz? Não sei. Eu vou sair, velho. Vamos ver. Um vai apontando pra baixo, o outro vai apontando pra cima. Eu não sei como é. Vick, eu vi alguma coisa na outra sala ali do meio. Ai, não fala isso, velho. Tem uma rota aqui, uma rocha. Rocha na rua. Você não tá lendo as notas, não? Ai. Ai, 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 ai. Vai doer. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu vou olhar. Ih, rapaz, eu também não lembro se tem que iluminar. Eu acho que não tem que iluminar, não. O que foi? É o de iluminar? Eu não sei, eu só vi um olho vermelho só. Deve ser o de iluminar. Não. Ele é grande, ele é grande. É o de iluminar, é o de iluminar. É o de iluminar, é o de iluminar. Nossa, cara. Não acende não, velho. Tem uma nota aqui, Scorpion. Putz, cara. Mas você não pode roçar nele. E se acender a lanter, ele vai sair correndo nele. Eu vou tentar, eu vou tentar. Não vai dar certo, não. Ele vai sair, ele vai sair. Calma. Ele vai me dar atenção no tchan agora. Ele ficou de joelho. E ele ficou na porta. Isso aí, está aí para o outro lado. Eu vou ler a nota que está lá, tá? Eu vou entrar juntotigo. VLL, 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 VLL. Olha ela, olha ela, por favor. Olha ela, por favor. Eu tô lendo, tô lendo. Eu tô lendo, eu tô lendo. Eu tô lendo, eu tô lendo. Ai, meu Deus do céu, que medo. Eu vou sair, eu vou sair. Calma, pode desligar. Meu Deus do céu. ela não era rápida assim meu Deus meu Deus cara tá muito rápida tá bom tá bom passei passei mano do céu pronto 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 aí eu tô com medo se ela andou ela andou ela andou ela tá vindo para de se mexer filha da puta e aquele de iluminar o cara subiu eu vou subir eu vou subir para ver tá aí ela vai seguir a gente velho vem tá muito escuro aqui em cima cara não tô vendo nada eu tô iluminando para baixo para casa ela tenta subir aqui não dá para acender as lâmpidas velho eu penso demais o cara foi não tá aqui tem um papel no chão tem uma nota no chão eu quero ler também pega aí pega aí pega aí já vi já já leu parece que mudou algumas coisas né alguma não vou subir não vai sobe não você ai cara eu não vou subir pode vir pode vir pode vir viking 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 tem não tem não tá tá safe será será o que é isso o que é o que é que tem viking 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 tem um bicho comigo aqui eu vou tomar no cu escutam eu vou tomar no cu ele tá vindo ele tá vindo eu não tenho o que fazer tem um bicho comigo aqui dentro ele saiu ele saiu ele saiu qual que é que tá aí dentro qual que tá aí dentro eu tô vendo os olhos eu tô vendo os olhos e rapaz então não acende a luz não entra aqui entra aqui entra vindo para a esquerda vem para a esquerda para esquecer ai ai meu Deus é o da lâmpida é o da lâmpida um da lâmpida tem uma nota uma nota é uma nota peguei a nota mano tem ai eu vou lembrar o chão tá tá vai dar merda vai não tô vendo então problema que fora tem um cadê ele tinha um aqui fora de score o quê que tem que tem a gente tem a gente caramba nossa velho olha só isso cara cadê você o que eu tô aqui no último tá tá E agora, Vicky? Nós tem que descer, velho. Eles estão indo bem, estão indo bem, né? Também jogando pela segunda vez, terceira vez. Meu senhor, a bundinha dela aqui. Ai, velho. Essa bundinha magra. É uma puta, velho. Descer agora, vamos voltar para o velho irmão Coronga lá. Desceram bem nossa vez. Agora nós temos que ir para o parque, né? É o parque, é o parque, né? É o parque, é o parque. Ai, meu deusinho. Cara, nem vi quanto tempo que tem esse gameplay deles aqui. Essa loja aqui, ó. Caralho. Olha, na primeira parte que eles morreram. Tem um lá, rola, tem um lá, rola aí. Opa. Ai, meu deus. Opa. Por que que tem um bicho lá? Será que tem uma nota lá, mano? Cadê você, Vicky? Ih, rapaz. Eu tô com medo. Onde ele tá, onde ele tá? Eu não sei, eu não enxerguei ele. Meu amigo, senhor. É qual? É o do capiroto? Tem coisa escrita lá, Vicky. Pega ele. Chama ele e sai correndo. Não, chama você porque... Não, o outro eu fiz isso. É a sua vez agora. Ih, caraca, tinha um bicho ali? Ele não veio, ele não veio, ele não veio. Vicky, ele não tá vindo. Ele não quer vir. Eu miro nele e ele não vem. Ih, rapaz. Não veio. Moço, é muito feio. Eu sei. Tá, eu vou entrar pra ler o que tá escrito, calma aí. Moço. Eu vou entrar, tá, moço. Ele não ataca, ele não ataca. Pode mirar nele, ele não ataca. Ih, caraca. Vai dar merda. Não, não, eu não. Não, não, eu não. É bobo. Hum. Deu bug nele então. Caraca. Não quero brincar mais. Foi aqui que eu tive o AVC, né? Foi. Foi aqui que você teve o AVC mesmo. Tá mais claro. Parece que tá mais claro mesmo. Tem aquela aranha, né? Maranha meio louco aí. Não era assim não. Não era? Não, ali na esquerda era diferente. Na direita um que corre atrás da lâmpada, na esquerda digo. E na direita um que fica parado na luz. Ah, ainda vai ter que iluminar o da direita, pera aí. Já tô iluminando ele já. Tô falando, já passei. Tô iluminando. Vim, corre, 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 corre. Ih, rapá. Caraca. Onde você tá? Cadê você? Aqui embaixo já. Eu vou descer por aqui, foda-se. Meu Deus, Vic. Você saiu voando. Meu Deus do céu, velho. Cadê você? O que é aquilo ali, Vic? Eu não sei. Tem dois, mas tem dois ali. Tem um helicóptero! Sempre teve esse helicóptero. Não teve não. Helicóptero? Não, Vic. Eu tô com medo do bicho de frente. Eu não lembro desse não. Mas ele tá aqui? Onde ele tá? Não sei. Eu não sei onde ele vai aparecer. Eu não sei nem como ele é. Tem como subir aí? Não dá, não dá. Mano do céu. Você tá vindo? Você é louco. Eu tô correndo já. Eu não sei onde ele tem que ir, velho. Eu também não lembro o que tem que fazer. Vem? O que é aquilo? Ali é onde? O que é onde? É o bicho da luz normal. Tá, tá, tá. Ele é mais... Vem, vem, vem. O que é isso aí? O que é isso aí? Aqui é onde? É um banquinho, caralho. Que susto, caralho. Para de me assustar assim, velho. Para, porra. Tô com medo. Tá maluco. Que barulho desapagado? Que barulho? Para de morrer, filho da puta. Que barulho foi esse? Não sei. Fez um barulho diferente. Mano, eu ia entrar dentro de uma casa aí. Ia me trancar e esperar amanhecer para fazer o que tem que fazer, você é louco? Olha lá esse corpo! Está lá onde, gente? O que é? O que é aquilo, velho? O que foi aquilo, velho? O que é, gente? Cadê você? Cadê você? Eu estou atrás de você, velho. Me perdi. O que é que é? Ai, meu Deus do céu aí, velho. Ixi. Mano, que porra é aquela? Como que nós faz para passar ele, Scorpion? Eu não sei. Como passar ele? Eu não sei o que tem que fazer. Ele quem? Estou com muita coisa. Estou com calafrio. Estou todo arrepiado, velho. Ele me enxerda de pato. Ai, meu Deus. Que pariu, velho. Será que ele não enxerga? Ele não tem olho. Eu acho que ele não enxerga. Cadê você? Ele deve vir pelo som. Ele deve vir pelo som. Talvez se a gente correr, o povo ficar andando, ele vem. Ah, é tipo uma aranha, né? Deve ser, porque ele não tem olho. Tipo, os outros tem olho. É só ele que está lá? É só ele, é só ele. Para de correr. Ai, mano. Você somou no lado dele, velho. Calma. Vai você na frente, na ponte, vai. Eu olho para trás. Por quê? Cara, eu estou tenso aqui junto com eles, cara. Na sua esquerda tem água. Se eu rio ou se eu tomo um susto junto. Vai olhar a carta lá. Ih, caraca. Depois inverte. Caraca, nicho. Nossa, mano. Caraca, deu até arrepio. Deu até arrepio aqui, mano. Mano, eu cuspi na tela, velho. Mano do céu, velho. Por que você fez isso? Caraca. Ô, maluco. Mano. Mano. Objetivo completo. Olha o outro ali, o capiroto. Vai logo ler a carta, porra. Filha da puta. Tem várias páginas. Meu Deus, tem muitas páginas. Aí, acabou. Seu braço. Morreu. Caraca, mano. Bom, legal. Gostei. 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 Da ideia. Eles passaram na primeira parte que é dentro daquele prédio lá, né? Que tem aquela estátua lá. Se deram bem nessa. Mas nesse daí, cara, realmente, essa parte da floresta... Eu não sei se é mais... Não, acho que ainda tem a outra parte que é mais complicada, que é a parte que eles estão chegando lá na metrô, né? Mas não é assim, cara. Esse jogo, realmente, tu pode jogar ele quantas vezes você quiser que eu percebi que você vai ficar sempre com medo. Não adianta. Sempre acontecem coisas diferentes. Tanto que é o que aconteceu com eles aqui. Foi muito maneiro. Gostei. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. O link desse vídeo deles estará na descrição para vocês deixarem o like para os caras que eles merecem, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeo do Negão. Até a próxima. E valeu. E aí? Você já se inscreveu no canal? Ainda não. Não? Então, se você não se inscrever, vai beijar a espada. Uaaaau! É sério? Tá falando sério? É sério, sim.